O Tricolor da Boa Terra, sem muito alarde, já tem um alvo certo para reforçar o elenco para a próxima temporada. Trata-se do atacante Vinícius, destaque da equipe do Náutico na Série D de 2021. Em sua última partida realizada pelo time de Recife, o jogador deixou no ar que seu futuro é incerto, porém, citou o esquadrão em seu caminho. Eu tenho recebido muitas propostas e sondagens e as pessoas falam coisas que eu dou risada. Falam que eu vou para o Bahia, mas não está certo. Só quem pode falar do meu futuro sou eu. A gente tem sonhos, metas profissionais, mas hoje minhas metas são mais familiares do que profissionais. Se vier algum clube de fora, não posso deixar de ouvir, mas penso nos meus filhos e na minha esposa, que tem a vontade de continuar no Brasil. Então penso mais no Brasil do que fora, declarou Vinícius. No entanto, segundo a apuração do portal globoesporte.com, Vinícius está palavrado com o Bahia, em um acordo informal, embora ainda esteja aberto para analisar possíveis ofertas feitas por outras equipes. O ano de 2021 foi bom para o atacante, os 13 gols e 13 assistências na temporada deixaram bem cotado no mercado. Na onda sem mistérios surfada por Vinícius, o atacante até revelou que já aconteceu uma conversa entre Bahia e Náutico. Entretanto, no meio da atual temporada, algo que não prosperou e acabou adormecido. Além de confirmar as tratativas fracassadas, Vinícius segue a linha ambígua em que Crava que está em contato com o Tricolor, porém, despista ao afirmar que recebeu sondagens de outras equipes, inclusive do exterior. Eu cheguei a ter uma proposta do meio do ano e Helio, dos Anjos, técnico, falou que não me liberava. Eu não fiquei sabendo, o clube não me informou. Foi Helio que me disse que tinha rejeitado. Mas eu mesmo disse que não iria sair, só no fim do ano. O Bahia ofereceu um valor para o Náutico, mas não houve acordo. E teve outra do Azerbaijão, que eu preferi não ir, também. Mas, a situação mudou de panorama, já que o atacante não renovou com o clube pernambucano, eu já tinha noção que não iria renovar pela falta de conversas com a direção. Comecei a me preparar sabendo o que poderia acontecer. Depois do jogo contra o Brusque, conversei com Ari Barros, executivo de futebol do Náutico, e tive certeza que não continuaria, comentou João. Então gente, essa foi a notícia, espero que tenham gostado. Comentem o que vocês acharam sobre isso, se vocês querem um novo atacante, sim ou não. E até a próxima notícia, valeu, falou, fui!